O que você começou? Mas só que não dá Eu sou de invejar Nem que quer morrer É sempre a me odiar Sempre a detestar Sou muito pausado Podes reparar Não é me gabar A vida é muito curta Pra não aproveitar Pra não arriscar Quero ser como eu sou Mas só que não dá Só que não dá Quero ser como eu sou Mas só que não dá Só que não dá Quero ser como eu sou Yeah, yeah, yeah Meu Deus a pull up como a gang gang Me diz pra ir dar We are not the same Mano não mudei Somo é no do sempre Always on a drip Eu que exagerei Eu vim de off-white Como vai se tinha Eu e a baby carla de snake e no filha Eu decroi meu heart Só para não vila Fecha o que lá O nega que lá E o inusão são na minha vez Toma as alto Caste o nosso mano Todo no space Niga fala mal de mim E eu por que não sei Tendo vida até diferente Mas niga no way No way No way Niga melhor Eu sou eu E o extreme Eu não sei Não sei Como eu sou Mas só que não dá Eu sou de invejar Nem quem morrerá sempre a me odiar Tempo a te testar Sou muito pausado Pode es reparar Não é me gabar A vida é muito curta pra não aproveitar Pra não arriscar Quer ser como eu sou, mas só que não dá Só que não dá Quer ser como eu sou, mas só que não dá Só que não dá Quer ser como eu sou, yeah, yeah, yeah Quer ser como eu sou, mas só que não dá